Bom dia a todos vocês, ótimo sábado, ó, aqui vai fazer calor, pelo jeito já fazemos, já fez a noite toda, mas é o meu jeito de cumprimentar todos que estão chegando para o vídeo agora, que o assunto nós vamos entrando aqui. Eu sou aquela youtuber diferente, que fala diferente, porque eu sou bate-papo, entenderam? Bate-papo, então, é chat, a gente entra sempre cumprimentando, conversando e... Vamos lá! Chegando, 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 chegou todo mundo, deixou o like, se inscreveu no canal. Então, é... deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu, ontem e anteontem, comigo não tem esse negócio de nicho, nicho, nicho disso, nicho daquilo, né? É que tem de tudo nesse canal, vocês já viram, já me conhecem, já sabem. Todos os assuntos nós abordamos, de tudo a gente fala aqui no canal, é... tudo, é... todos os temas. Então, eu... eu tava refletindo ontem, até tarde, sobre um... canal que eu sigo aí, que eu tava assistindo, e que essa pessoa deve ser assim, ué, não, mas essa pessoa, em primeiro lugar, se estiver... se estiver vendo e ouvindo, é... saiba que você é um excelente profissional, profissional, tá? É tanto que tem vários, vários e vários seguidores, novos, pessoas da minha idade, jovens, todo mundo te segue, porque você é um cara inteligente, você dá umas coordenadas boas, como fazer o canal melhor aqui no YouTube, como melhorar, não é isso? Pronto, eu acho que já caiu a ficha aí pra todos vocês. Então, o que eu quero dizer é uma coisa, que talvez você não tenha tempo, talvez não, você não tem tempo pra isso, porque você tem muitas coisas pra fazer aqui dentro, certo? Além de tudo, você trabalha aqui dentro do YouTube. Aonde eu quero chegar é o meu caso também, além de tudo, eu trabalho estudando, eu vendo o que que vai trazer, o que que não vai trazer, um público-alvo melhor pra mim. Então, quando... Eu falei, eu vou fazer um vídeo amanhã, eu vou explicar isso melhor. Não vou falar do jeito que eu comentei lá com você, né? É lógico, evidente que não. Mas quando um vídeo... está com muita retenção, a culpa não é nossa. Às vezes, sim. É um vídeo ruim, porqueira. Você vai falar, nossa, que vídeo ruim, que vídeo porqueira, né? Mas, muitas das vezes, não é nossa, não. Eu vejo muitos vídeos ruins, vídeos porqueira aí que tá... E outra coisa, não estou achando ruim com você, não. Só estou te falando que eu sei que você não tem tempo pra ver, eu tenho, mesmo trabalhando tudo, mas não é igual o seu trabalho. Assim, é... Um exemplo. Tá? Digamos que... Eu tenho esse canal, tenho um outro, que eu posto pouco no outro, no outro... É, dois canais, digamos assim, que o outro redefine os dois. E... Todos eles dão visualizações, quando eu vejo. Dá. Baixa, mas dá. É recomendado? É recomendado. Ontem eu entrei em analística pra dar uma olhadinha. Eu lembro, não, olha, desses vídeos que eu fiz aqui. Eu tava muito em comunidade, eu trabalhei muito em comunidade, né? Até... Recebi orientação aí do YouTube, obrigado, tá? Vai chegar novas ferramentas para as comunidades, viu, gente? O que eu não sei ainda. Eu sei que... Fui informada... É as pessoas que... Vivem dentro das comunidades, que visitam as comunidades, que a YouTube já sabe. Ele notificou, ele avisou. Então... Ele sabe que... Nós gostamos de visitar as comunidades, de comentar nas comunidades. Aí, às vezes, você vai achar assim, mas nunca comentou na minha, mas espera lá. Eu comento em várias comunidades. Às vezes, eu vejo vídeos dentro de comunidade. Se você posta em seu canal um vídeo na sua comunidade, eu entro lá dentro, eu vejo lá dentro da comunidade, tem anúncios. Lá dentro tem tudo. É uma aba do seu canal também, tá? Aí, eu fiquei muito feliz. Obrigada, YouTube. Vocês sempre saindo em primeiro lugar, agora mais que nunca, em 2024. É outra coisa... que eu também vi, foi lá no Analístico pelo celular. Eu não olhei muito no PC ontem, não. Só gravei no PC, sabe, gente? É... A nova ferramenta, gente, tá demais! É porque eu já atualizei o meu Chrome celular, o meu Chrome desktop. Eu já atualizei ele em tudo aqui. E se você não atualizou ainda, atualize-se. Atualize-se. Não é atualize, não. Atualize-se. Porque... Todos sabem que eu... Pra ler... Óculos. Então, ontem, eu sentada, lendo pelo celular, abri uma aba lá da... da... Beta-Chromos. Cromos Beta, Beta-Chromos. Aí, eu comecei a ler, aí falou pra mim, se eu queria colocar a minha página em Zoom, aquela letrinha que eu achava pequenininha, que às vezes cansava as vistas, né? Eu falei, é claro! Eu fui lá, ah, então você vai no Zoom, faz isso, faz aquilo, tudo tem o passo a passo. Olha, só reclama, ah, eu não sei, eu não consegui. Quem não tenta? Desculpa da expressão. Quem tem preguiça de ler? Essa é a realidade. Porque se você ler até o final, você vai ler, vai fazer uma etapa, vai te mandar. Passo um, você vai ler, passo dois. e tudo é por número, número um, número dois e tal. Assim, você vai chegar a todas elas e vai concluir o seu trabalho. Então, parabéns ao novo formato aí do Cromos Beta pelo celular. está na versão beta celular, tá? Estou atualizando ainda anúncios, tá? Que muitas vezes as pessoas, é aquilo que eu já falei, elas acham assim, recebiam a carta, parceria, YouTube, mas não vão lá, não se atualiza com o YouTube. Então, procure a comunidade, procure central de ajuda, procura o suporte agora pela manhã, já falei, até as 14 horas, de uma da manhã até as 14 horas, você fala com o suporte, é o horário, mas é de segunda a sexta. Mas hoje, você fala com a comunidade, tem suporte aí dentro também, tá? Que ele já vai te orientar, se... Não, você fala no chat ao vivo, desculpa! É, de segunda a sexta, das 14, é de uma às 14, você fala com o suporte pelo chat ao vivo, tá? Agora, durante a semana, é direto, final de semana, você fala com o suporte de qualquer hora aí dentro, é 24 horas, entendeu? Mas você só não vai falar no chat ao vivo. E você vai procurar essas ferramentas que estão chegando, que são ferramentas de trabalho, então você tem que aprender, você tem que entender. Então, tem aquelas pessoas que vivem, às vezes, vamos falar o português correto, desinformadas. Ah, por quê? Porque eu tava gravando, eu tava fazendo live, isso já aconteceu comigo. Chegar uma ferramenta em horário, igual agora, eu estou gravando, eu não estou vendo. Por quê, Carmélia? Porque Carmélia não abre uma, duas, três janelas. Correto? Ontem eu estava vendo algo muito importante, tá? Não estava gravando, não estava em live, eu estava acompanhando, porém, como eu durmo mais cedo, eu estava vendo também, e tive que avaliar, é lógico, de a melhor, optei ali pelo melhor, em quatro ou cinco pessoas em lives, entenderam? Tudo de janela, uma no outro. A mesma coisa, eu estou aqui gravando um vídeo, mas se tem uma janela aberta ali, aí o YouTube sabe que não tem, se tem, ela sabe, tá, gente? e uma pessoa ainda falava com a outra, com o pessoal que estava na live, não, fulano, tá ajudando, tá aí, tá online também. Então, isso gerou um espantão grande para ambos os canais, mas não foi por mim, não foi por ninguém, pela própria YouTube, porque se eu estou aqui, eu estou online, eu estou aqui, eu estou online com o público, eu estou gravando para o público, eu não estou gravando para trocar com quem está em outro canal, não. Gente, aí eu falei, bom, já deu, eu vou sair, vou ver vídeos, e vou ver comunidade, porque eu não quero estar participando dessas coisas, que pode ser prejudicial para meu canal também. Então, eu fui ver, eu vi vídeos, eu vi lives, de uma hora que a pessoa faz, e deixa para lá, deixei os comentários, deixei nas comunidades, aí foi aonde que o YouTube entrou em contato comigo, e nós conversamos ali, digitando, você está entendendo? Eu fui para o Cromos Beta, e vi um programa, vi outro, vi a amiga de Londres, vi a amiga do Brasil, vi a amiga de São Paulo, amigos, e assim, foi o meu trabalho ontem. e falei, não, eu vou deixar esse pessoal, somos amigos, não tem nada contra, mas vou passar a visitar aqueles que eu não podia, que eu estava ocupada aqui com o meu trabalho, igual agora, estou gravando esse vídeo, que eu estava ontem na minha comunidade, nas comunidades, na minha comunidade está cheia de promoção, tá, gente? Então, passem lá, não esqueça, de visitar as comunidades, eu peço a todos que passam no meu canal, passa na comunidade, se passar dois no meu canal, e passar na comunidade, já é um grande efeito, é lógico que visualizações, gera, você está entendendo? Mas eu quero dizer uma coisa aqui, algo que, teve uma pessoa que eu deixei nenhum comentário, nós, às vezes, estamos falando assim, você fala assim, ah, mas eu estou falando sozinho, não tem ninguém me vendo, é aí que você se engana, tá, aí que você se engana, porque, a YouTube, ela é mundial, e aonde tem uma porta, uma janela da YouTube aberta, eles estão vendo, eles não aparecem, eles entram na live, eles saem, e você não vê, entendeu? Então, tome cuidado com o trabalho de vocês, esse aqui é um grande incentivo, que eu estou passando, continue fazendo o seu trabalho, não pensa que você está sozinha, eu mesmo fui em várias pessoas ontem, que estava sozinha, em live, estava gravando, não tinha ninguém com elas, ali em live, aí, fui em uma outra live, que tinha pessoas na live, fui em uma grande amiga e membro do canal também, tinha gente na live, ela estava lá também presente, igual eu estou aqui, fui em outra que você não via nada, eu achei até que meu celular tinha desligado, você está entendendo? ouvi reclamação lá também, não falei nada, ouvi sair, eu só passei assim, porque é meu trabalho, eu passo e olhei, olha meu histórico, quem vai saber onde eu passei ontem, é só quem olhar meu histórico, o histórico está aí, para vocês, então gente, é muito importante que a gente saiba trabalhar aqui, e já voltando lá, e você, aonde eu estava falando, esse negócio aí de que, ah, é, o seu trabalho que é ruim, não, o trabalho da pessoa não é ruim, não, não é não, meu amigo, a pessoa trabalha certo, não tem thumbnail, o YouTube entrega, você sabe quantas, quantas vezes, o meu vídeo foi sugerido, pelo YouTube ontem, você sabe, eu sei, eu sei, porque eu olhei, lá em analista, e chegou, e teve gente que veio, porque chegou pela notificação, eu acabei de postar, lá na Coreia, veio gente da Coreia, veio gente de Londres, veio gente de tudo, quanto é quanto vai lá que você vê, do Líbano, de países exteriores, agora, o que que está acontecendo, falta de profissionalismo, e, tá, falta de profissionalismo, falta de profissionalismo, que quando as pessoas se tornarem grandes profissionais, igual você, igual outros, igual muitos aqui, eu me considero profissional, não estou nem aí com quem, não acho que eu não sou profissional, mas eu me considero profissional, o meu trabalho eu faço para o YouTube, pronto, e para o meu público, eu tenho um compromisso assinado, eu tenho contratos assinados, tá, não é porque eu sou metida, não, é porque eles também assinaram, sem saber que eles assinaram esses contratos, mas o que eu vendo aqui, é a minha imagem, foi isso aí que eu te falei, talvez você não entendeu, eu expliquei de outro jeito, né, aí se a outra capa lá, tiver outra coisa, é lógico, que eles vão preferir a outra capa, bom, então, todos nós aqui vendemos a nossa imagem, se você está fazendo um vídeo, se você está fazendo uma live, se você não está aparecendo, se você não está falando, ei, a sua live não está sendo monetizada, você está fazendo, você está com a sua monetização ativa, mas porém, você não está recebendo todos os meses, por quê? Tem algo de errado aí no seu canal, vai lá, já expliquei, eu tenho um vídeo short aí, que ensina como falar com a central de ajuda, como falar com a comunidade, como falar com suporte, com ajuda ao criador, tudo isso nós temos, e temos agora na versão beta, na palma da mão aqui pelo celular, também que eu já mostrei aqui, criando e gravando, tem aí nessa playlist aí, como que está atualizado, se você não atualizou, atualize, agora, ela está com outra novidade, que é o Zoom, na versão beta, mas é nas letras, tá gente, que o Zoom sempre teve, eu estou falando, é para você ler, aqueles questionários todos, então, aí depois que você lê, tudinho lá, aceitar, se for o seu caso, você ainda envia lá, o feedback, para eles, da YouTube, e pronto, não tem esse negócio, ó, vídeo de 10 minutos, vídeo de 5 minutos, meu vídeo é de 20 minutos, porque é o meu contrário, é 20 minutos, é 20 minutos, tem anúncio, tem anúncio, sim, antes, quando eu não era monetizada também, eu fazia de 20, eu fazia de 50, vamos continuar mantendo o padrão, porque eu recebo um arrecapo, que me chega, aí ó, 20 minutos, então, eu vou continuar mantendo, beijo, beijo, tchau, tchau, ótimo final de semana para todos, amanhã tem vídeo para membros, talvez até hoje, vídeo para membro, acabou de fazer, os membros já podem, tá bom? Logo mais, eu vou fazer um vídeo para membros, tchau.